Olha só como é que está o dia aqui, muito lindo, estamos sendo seguidos até por um drill Ele está meio curioso ali do lado, não chega muito perto E é melhor ele não chegar mesmo, senão a gente vai ameaçar O maluco é brabo Aqui é estego agressivo A gente está aqui com a nossa mãe que está nos levando para um local, tipo, sei lá, área dos ninhos, eu não sei Ou um local que tenha bastante comida, pelo menos Vamos ficar seguindo aqui Claro que vamos ficar atentos, com certeza, ao redor aqui Porque como é um local que tem bastante árvore, um predador pode se esconder facilmente Não me diga Então, né, vamos correr aqui e ficar próximo dela Infelizmente a gente perdeu o nosso pai, então a gente está, né, aqui nessa, só com a mãe Está minha irmãzinha aqui do lado Tadinho da gente Já sofremos demais O drillzinho ainda está seguindo Acho que eu vi ele ali em cima É Ele deve estar vendo onde a gente está indo, sei lá Deve estar procurando comida E como a nossa mãe aqui já está levando a gente para algum local que tem bastante O que é isso? Ah não, acho que foi o drill ali A gente tinha escutado algo Enfim Nossa mãe aqui já está levando a gente para um local que tem bastante comida Então provavelmente ele está seguindo para isso Tentar achar comida também Ele podia usar o faro, né Meio folgado esse drill Se bem que eu nem sei se é por isso mesmo Ou ele só está zoando Onde é que ele está? Ele sumiu agora Ué É, eu acho que ele desistiu Vamos lá Estou indo mãe, relaxa Fica tranquila Estou aqui perto Não grita, não grita Não vai alertar predadores Espero que não tenha ouvido isso Bora, bora, bora Alguns centímetros depois A gente mal andou aqui E já demos de cara Com o Drillossauro Ele foi pego na verdade Pelo Ceratossauro Por isso que eu escutei uma coisa Vamos passar aqui do lado Vamos passar meio que correndo Porque essa carcaça de drill não dura muito Vamos lá, vamos embora, vamos embora, vamos embora Vamos deixar Coitado do Drill, sério Coitado Bem que eu tinha Bem que eu tinha escutado uma coisinha Provavelmente foi quando o Drill foi pego Ele deve ter corrido mais pra frente E aí o Ceratossauro pegou ele Coitado, velho O Cerato está ali ainda? Deixa eu dar uma olhada É, ele está ali sentadão ainda Ih, rapaz, vamos correr, vamos correr Bora, vamos seguir Vou apertar aqui, ó Socorro Socorro Bora, bora Vamos vazar Ah, eu estou com sede Deixa eu tomar água Aproveitar que a gente está num riozinho, né? Eu vou tomar água Eu também já estou ficando com fome um pouco Então daqui a pouco a gente já tem que procurar Alguma coisa pra comer Algum arbusto Eu também Será que o Ceratossauro vai seguir a gente? Porque como eu falei antes A carcaça de Drill não dura muito É provável que até já tenha acabado Ih, rapaz A gente não devia ter passado ali Mas a gente deu de cara com ele E não tinha o que fazer Pelo menos a nossa mãe aqui Ela está em volta Protegendo Ih, se levantou Olha lá, ó Ih, rapaz Ih, está ameaçando Ih, está vindo aqui, ó Eu falei? Olha só Olha lá Ih, está vindo Acho que ele está tomando água Está tomando água Ih, olha lá Bora, bora, bora Vamos ficar perto da mãe Ficar perto dela Ih, ele vai querer pegar Ah, não Não Vamos ficar escondido Onde que a gente pode ficar? Ah, aqui tem comida, olha Bom, bom, bom Vamos se alimentar e já ficar aqui escondido A nossa mãe vai enfrentar o Cerato Boa sorte, hein, mãe A gente vai ficar só olhando Isso se ele não vir para cima da gente Aí, ó Pronto, já estou abastecido Olha só Olha só Vai para lá, bicho Sai daqui Vai estar olhando Tá, vamos sair correndo para cá Vamos se esconder dele Vamos deixar a nossa mãe lutando ali Aí, ó Ela está indo para cima Foi Toma Vamos fugir, vamos fugir Antes que ele venha Corre, corre Aí, ó Eu acho que ela conseguiu afastar ele Não, não, não Ainda está lá, ó Está correndo Está procurando Está procurando a gente Está lutando com ela Eu acho que ele tomou a rabada Não, não, não tomou não Tomou não Aí, ó Eu acho que aqui já dá para ficar Vamos deitar Pronto Aqui eu acho que está bem escondido Tomou mais uma Agora pegou Eu acho que agora pegou Tomou Deitou Aê Acertou Boa Aê O legal é que eu estou gritando Alertando todo mundo agora, né Alertando toda a ilha Aí, ó Foi derrotado Toma essa, Cerato Isso aí, ó Vai pegar outro agora Vambora Vamos descer Nossa fêmea aqui A nossa mãe Ela tomou alguma mordida Não, não está Ah, não está sangrando Caraca Essa mãe é sinistra, velho Sinistra Uma dádiva dos ninjas A gente estava aqui seguindo o Hill E acabamos dando de cara aqui com o Tiranossauro Rex Que está, eu acho Atacando o Portasauro Olha só Ele está ali em volta Coitado do Porta, velho Não tem sossego Olha ali, ó O Rex está ameaçando ele Não vamos passar muito a vista do T-Rex Porque ele pode, sei lá Querer mudar o alto Ih, olha ali, ó Tem um Austro Raptor ali Eita Dá umas ameaçadinhas de leve Ih, rapaz Não, ameaça não, ameaça não Melhor não Se a gente vai fazer barulho Eu estou com muita fome Muita sede A nossa pequena andadinha De lá até aqui Já baixou bastante É porque a gente é filhote Então, né Opa, Austro Sai daqui Sai daqui Ih, rapaz A fêmea gritou Será que vai alertar o T-Rex? Ih, o T-Rex já mudou de alvo ali, ó Eu acho que ele está olhando para o Austro, na verdade Vamos correr para cá Vamos se esconder Bora, bora Sai daí, fêmea Vem para cá, ó Vem para cá, vem para cá Se esconde Ih, rapaz O Rex está vindo O Rex está vindo Corre, corre, corre Vou fugir que o Rex está vindo Olha o Austro aqui também Toma Qual a derrubada do Austro? Passou perto essa Ih, eu acho que ele se perdeu Beleza, eu acho que ele se perdeu da gente Aí, ó Perfeito Boa, vamos subir então E se afastar bastante Vamos aproveitar que O Rex acabou se perdendo ali Bora Ih, se perdeu não Ele está ali, ó Nossa, ele está aqui atrás Corre, 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 corre Agora já era Pode gritar Porque aí ele já viu Nossa, ele está aqui Vai pegar a fêmea Não Não Mordeu Ih, derrubou Ih, derrubou Vai fêmea Consegue Vai, consegue Isso, dá rabada Dá rabada Boa, boa, boa Vai conseguir, vai conseguir Vai conseguir Não 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 O Austro, ele mordeu A gente perdeu Não acredito Ih, eu acho que o Austro vai conseguir pegar o Rex Nossa O Rex vai sair Olha, ó Está mordendo Corre Ih, já era Caiu também Caiu todo mundo Estou indo, estou indo, estou indo Vamos lá, irmã Ih, caiu Olou Nossa, caiu todo mundo Não sobrou ninguém Pelo menos o Rex agora, né Foi derrotado A gente conseguiu vingar Na verdade o Austro vingou Obrigado Você foi corajosa, mãe Foi corajosa E aí, irmãzinha Vamos chorar aqui um pouquinho Não dá para terrar, infelizmente Valeu, Austro Obrigado também Toma, St-Rex Isso que dá Queria enfrentar a gente, ó Você está caído agora Toma rabada na cara Vamos sair então, galera Agora já está muito perigoso Vamos ter que deixar Essas carcaças aqui Até para outros dinossauros Conseguirem sobreviver, né Se alimentando delas Foi muito corajosa ela Conseguindo nos defender Deu ali o seu melhor Mas, né Fazer o quê? Vamos seguir Vamos por aqui Tentar nos afastar O máximo possível Na real, acho que a gente Pode até seguir o rio Se bem que se a gente Seguir o rio, né Deu de cara com o Cerato E deu de cara Deu de cara com o Cerato E deu de cara com o T-Rex Isso E um Puerta Mas Puerta não é carnívoro Então Ignoremos A gente pode encontrar Alguma outra coisa Então é melhor a gente ir por aqui A gente pode se alimentar E tomar água depois Bom, vamos seguindo Vamos lá Seis horas e meia depois A gente acabou descendo aqui Para tomar água Por causa que, tipo Eu estava com muita sede E a nossa irmãzinha também O Puerta Sauros já foi embora E nós já estamos escutando Alguns barulhos ali em cima O que a gente vai fazer agora, então? A gente não vai seguir o rio Que nem eu falei antes Porque pode ter predadores A gente já encontrou um Rex Já encontrou um Cerato Então a gente vai subir E ir por aqui, ó Eu acho que é bem melhor E também talvez ali em cima Vai ter comida Aqui seguindo o riozinho Eu acho que não É bem provável que não Ali em cima eu acho que já tem Então dá para a gente ir ali E se alimentar Eu escutei alguns Anquilosauros Eu não tenho certeza se é Mas se tem Anquilosauro Lá em cima Pode ser que tenha comida A gente pode aproveitar E dar uma olhadinha já Sei lá É melhor, né Do que arriscar aí por aqui E encontrar um carnívoro grande Realmente Eu acho que aqui já está bom de água Até porque Se eu não me engano Mais lá para frente Tem um pouquinho mais de água Ou tem um laguinho no caso A gente pode utilizar aquela água lá Vamos seguir aqui, ó Bora Vamos ver esses Anx Eu acho que pelo menos É mais de um Porque eu escutei pelo menos Uns três ou dois barulhos Ao mesmo tempo Vamos lá, irmão Bora A gente está com muita fome Ih, rapaz Olha aqui, ó O que eu... Eu não tinha visto isso Ih, olha ali, ó Ah, são quatro Eu achei que eram uns dois Mas eram quatro Olha só Ele está roubando a comida aqui Dos Anquilosauros E aí, Anx? Tranquilo? Vamos dar amizade aqui Aí Deu um grito para a gente Caraca, é uma manada mesmo Olha que legal Tem uns pequenininhos aqui juntos Ah, deve ser uma família, né Bem uma manada Porque manada tem que ser mais de quatro E aí, galerinha Beleza? Que galera que a gente encontrou Mas vamos seguindo aqui Ó Estão seguindo a gente Ó, que legal Agora sim é uma manada Vamos lá, galera Temos aqui os protetores agora Os seguranças que a gente contratou Por umas cinquenta folhas Bom, pessoal A gente vai ficando por aqui Então, espero que você tenha gostado Se divertido Embora a gente tenha perdido ali A nossa mãe contra o Tiranossauro Rex A gente ganhou aqui Uma nova família Entre aspas, né Olha que legal Valeu então a todos Muito obrigado Espero que vocês tenham gostado Não esqueça aí De principalmente ativar o sininho Para receber as notificações Dos próximos vídeos E acessar os links Que estão na descrição E também no tópico fixo Fui Valeu Tchau 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 Tchau